Não vás Assim tu vais crescer, assim tu vais crescer Não vás Boy, a rua é foda, é onde se junta a tropa E se tanto fogo a bófia, quanta turma estorva Eu sei que tu tens histórias, não tens ser um tanto para as teres Às vezes basta umas horas, sentado a fumar No alpente, nunca muda a história Pude certo, local errado, mundo perto Só quer estrago, chugo, esquece o caldo, é raro O bufo que cede é mal, ele sai-lhe o sucede Qualquer azar, o rumo que segue é tal e qual O dos direitos que ele está a alivar Deixe-te, aconteceu-te a ti, tiveste logo de ir meter um nariz Em merda por um dos teus amigos Tem erva para abastecer um país A pressa de se desfazer daquilo, deu merda Ele foi vendê-lo a um jeep, tu eras para conduzir o veículo E a célula foi para onde ele te conduziu Pensas já me fodi, quando ele te pediu Foi claro que sim, agora não é tão claro assim É rua a classe a ti, é que bate certinho Por mais certinho, tu és ali, te afastes do bifo Sei cá que tu vives, então vai pedir-te Não vás, fica aqui comigo Sou o teu único amigo Ou tu pensas que vais sem mim, burro Não vás Não vás, tu vais mexer e afastar-te Nunca vais adaptar-te, esconder o lugar do rato Não vás Não vás Já tu, aos 17 eras o craque da zona Um mar à dona Penteada a foda-se mesmo a jogador Para engatá-las todas Marcavas gols, misturavas pouco Ia jogar para o Barcelona E do nada foste emprenhar uma moça Que usou o cabelo do lado à tromba Há são paquilhas bem bonitas Que és que diga, eu pai da querida Quando o viste de maneira mais bonita Ainda tinha Uma que está loja, que se da mocha Pode gritar a mocha primeiro E se nota-se logo pelas costas da sogra Que parecia o de Notre-Dame Ela tem tios que vivem dentro e fora de cana De repente uma porquem tantas convertil Tu choras que amas? Coloca a carreira na bola Vende as chuteiras da gola Põe-te a fazer dinheiro a homens Não faz a entragem era órfã Tu querias um cash que é fast Com o décimo, esqueces quem é São os pés Estão longe o business é por SMS E o RS, nem mexe Acordas de hora a hora Choras, trocas telemóvel Droga que paga a escola Afiota, até PJ toca a porta Pois sabes que não mais diz Sequer ao estádio do Jamor A menos que seja em trabalho Claro, encher o estádio Te chamam No bairro até uma mulher É ligação perigosa À rua, brinca de capiroca Depois fica só vivosos que dizem Não vais Fica aqui comigo Sou o teu único amigo Onde pensas que vais sem mim, burro? Não vais Não vais Tu vais crescer e afastar Tu nunca vais adaptar Tu escotei o lugar do rato Não vais Não vais E tu paravas Capasófia No tempem que se camavam Nokias E saltavas automóveis Pois foste acabar em bof E em tudo casas de derração Eram mais para a coleção A rua dava de proteção Já os teus pais, onde é que estão? Tua mãe morreu no parto O teu pai estava farto Tinhas quatro Ouvi-lo no quarto ao lado Pina a putas que tinha pago Foi ele que ensinou Que os mais fracos Estou mais aptos aos maus-tratos Que deu origem aos teus maus-tratos E mais tarde Ou que mais fases? Comissário Quem pensar em puto Ou chegar adulto Encontrar-te ao cara rude Vestida com a farda azul Logo na mesma esquadra em tu Tanto se enfardavas no bus Quase como se quisesse curar tu Que viveste a ajudar mais sucos Um bom disfarce Que foi um fiasco Ou um riacho Faça putos que não confiam No que nunca confiaste E a mitra de hoje Já estou pronto Até pedi favores Querem desculpas e extensores São filhos de um velho amigo de safô E tu um polícia bom Munido de boas intenções Relembras os teus dissabores Só pensas em fugir para longe Telefón-te na tua folga Se estão encher na esquadra Mas tu já não ouves nada Porque há uma voz mais alta grita Não vais Fica aqui comigo Sou o teu único amigo Onde pensas que vais ser mim burro Não vais Tu vais crescer e afastar Tu nunca vais adaptar Tu jogou até o lugar do rato Não vais São três em tantas histórias Em que a rua diz-te Não vais Mas faz sentir-te tão macho Se és tu que dizes Não vais Peço desculpa a quem sofre Mas há quem peça ao veneno A rua não te atravessa à frente Põe-te atravessa à frente Nunca devides que é possível Por um erro esladar Sei good kid, mad city Como o Kendrick Lamar O orgulho é isso É de onde tu vens E não aonde tu estás Mas quando não quiseres mais Vais ter de ouvir e não vais